Eu quero saber do pessoal que tá ao redor, quem gostou, deu o gritão aí! Rapaz, e aí as minhas, vão dançar mais ou? Vão dançar mais ou? Já cansaram! Deixa eu aproveitar e mandar um abraço especial com a prefeita, mais show do Maranhão, França do Macaquinho! Aí garanto! Beleza! Rapaz, a festa foi bonita, né filho? Rapaz, meninas, tradição, a cada ano que passa, vem superando! Meia da tarde, para a casa da Dona Maria, mãe da nossa prefeita, França do Macaquinho, concentração lá, tá bom? Todo o bloco, as meninas, amanhã, às cinco e meia da tarde, para fazer acontecer amanhã mais um dia de festa! Galera que tá ao redor, pode deixar nas unhas também, pode brincar, pode curtir! Bota as meninas fazendo a festa! É show do Maranhão! Boa noite! A segunda noite na festa mais popular do Brasil A hora da secoa, alô Rio Tá patinado, filho, alô tio Fazendo a cobertura, meu Oh, meu carnaval A segunda noite Se quiser, vai cantar e vai brincar E aí Peixinho fora é nada sem você Abraça os nossos vereadores Almir, a floresta Banda, Jéfica Sônia Romão Gênero, Zé Aldo, Santo Olaf Professor Aqueira Zé Guiana da Patró Anelzinho Miranda Olha essa galera boa que tá junto e misturado com a gente Alô meu patrão, a canta do Aerosmith E sobre a equipe da Cundúr Fazendo a festa com a dizer Sou um vestido para nada sem você E também mais de novo bem